Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, e hoje eu vim conversar sobre este livro aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, mas não só, eu vou falar sobre outras experiências que eu tive com esse autor aqui, com C.S. Lewis, inclusive um filme sobre a vida dele que eu acabei de assistir. Este livro aqui foi um presente que eu ganhei do Lucas, que tem um canal aqui no YouTube, tem uma página no Instagram, então eu vou deixar aqui os endereços para vocês, se não conhecem, irem conhecer o Lucas Bittencourt. Então, Lucas, super obrigado pelo presente, esse livro lindíssimo, sobre o qual a gente vai conversar hoje, e sobre a minha experiência com C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi um intelectual irlandês, que nasceu em 1898 e morreu em 1963, e passou toda a sua vida acadêmica em Oxford, ele era tutor de literatura inglesa, escreveu mais de 30 livros, entre eles livros como este aqui, cartas de um diabo a seu aprendiz, são os livros chamados apologéticos, né, ele era um cristão bastante fervoroso, escrevia sobre isso, tá, mas ele também escreveu essa série aqui de livros que eu tenho num volume único, que são as Crônicas de Nárnia, são sete livros de fantasia, que foram inclusive filmados em 2005, eu não li esse livro aqui, eu ganhei esse livro em português, inclusive, e eu não li, eu assisti o filme que é de 2005, e gente, não me lembro de praticamente nada, me lembro até de não ter gostado muito. Então, em algum momento eu pretendo encaixar essa leitura aqui, porque eu acho que o livro é muito melhor, é uma literatura infantil-juvenil, mas que obviamente pode ser lida por todas as idades, né. E o C.S. Lewis tem uma outra série de livros e palestras, né, que são acadêmicos, né. Então, esses livros acadêmicos, que alguns deles estão traduzidos para o português, como esse aqui, A Alegoria do Amor, mas alguns não estão, a grande maioria não está, né. Esse, inclusive, eu acho que está nesta coleção aqui, desses livros lindíssimos, né, de capa dura, um recorte, um corte aqui colorido, tá. Eles são da editora Thomas Nelson, que realmente, gente, está de parabéns, fez um trabalho lindíssimo. Só que esse aqui, A Alegoria do Amor, que faz parte da série de livros acadêmicos do C.S. Lewis, é uma edição esgotadíssima em português, tá. Eu nem vou falar o preço que eu encontrei dele na estante virtual, porque é impraticável, tá. Bom, mas vamos por partes, né, vamos começar falando exatamente do objeto deste vídeo aqui, que é Cartas de um Diabo e seu Aprendiz. Este livro aqui faz, então, parte de uma série de livros dos Apologéticos, que o C.S. Lewis escreveu. E Apologéticos quer dizer exatamente isso que vocês entenderam, ele fazia apologia ao cristianismo. O C.S. Lewis era irlandês, portanto ele tinha um ambiente, assim, bastante cristão, mas ele se tornou ateu na adolescência e ele se converteu finalmente ao cristianismo na universidade, enquanto ele estava ali como acadêmico em Oxford, tá. Ele teve contato com várias pessoas que eram cristãs, entre elas e principalmente o Tolkien, eles eram muito amigos, conversavam muito sobre o cristianismo e em um dado momento ele se converteu. Inclusive, gente, eu fui assistir um filme agora que foi lançado em novembro, aqui nos Estados Unidos, que chama O Mais Relutante dos Convertidos. Ainda não tem em português, mas eu acredito que o título vai ficar assim, porque ele é baseado numa... é uma tradução literal, né, mas ele é baseado numa biografia que foi escrita, eu não me lembro porquê, também vou deixar aqui na descrição se eu encontrar, e ele é todinho narrado pelo C.S. Lewis, já velho. Então, ele começa a falar desde a infância dele, né, e até a maturidade. Então, ele vai falar sobre a infância, a família, a morte da mãe quando ele era muito jovem, né, ele tinha um irmão, como que era esse relacionamento com o irmão, com o pai. Vai falar sobre a formação intelectual dele, como que foi, como foi que ele foi para a Primeira Guerra, o que que aconteceu, o que que ele viu, o que que ele pensava, como que ele chegou em Oxford, né, e o que aconteceu ali, como foi a carreira acadêmica dele, e finalmente, como foi a conversão. Então, é um filme todo narrado, é um filme, assim, mais arrastado, justamente porque ele é narrado, mas vai na contramão de todos os filmes que têm sido lançados por aí. Inclusive, eu fui ao cinema, né, e eu assisti, acho que, cinco trailers, quatro eram de desenho e um eram de super-herói. Então, veja, aí eu estava assistindo um filme sobre um cristão convertido, né. Então, é um filme, assim, bem diferente do que a gente tem visto aí no cinema e Netflix e família, tá. Bom, esse livro aqui, então, faz parte de uma série de livros apologéticos, né. Essas edições foram lançadas em português no Brasil, por essa editora, então, a Thomas Nelson, nessa coleção lindíssima, e vejam, tem alguns títulos que são bastante lidos aí no Brasil, como, por exemplo, Cartas de Diabo, Seu Aprendiz, mas tem também o Cristianismo Puro e Simples, né, que fala, inclusive, desse Cristianismo do C.S. Lewis, que era puro e simples, né, e que não era só anglicano, aparentemente era um pouco mais abrangente que isso, né, e eu não sei, eu estou falando do que me pareceu no filme, não do que eu li, porque eu não li, né. Dessa coleção tem também A Última Noite do Mundo, Deus no Banco dos Réus, todos eles, então, falando sobre o Cristianismo e como o C.S. Lewis via esse Cristianismo, mas ele também escreveu alguns outros livros que são desta coleção, com temas um pouco mais universais, ou pelo menos ele dizia que era mais universal, né, os temas eram mais universais, que, por exemplo, ele fala na Abolição do Homem sobre a moral universal, que, na verdade, é a moral cristã, é isso que ele está discutindo no livro, né, que é a moral aqui do Ocidente, né, e também tem um outro livro, que esse sim me interessou bastante, que chama Os Quatro Amores, que ele fala da afeição, da amizade, do Eros, que é o amor apaixonado, e da caridade, que seria o amor é o próximo, tá, então esses são mais ou menos os livros apologéticos do C.S. Lewis. E este livro aqui, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, tem uma qualidade que eu acho que é fenomenal, que é ser um livro curto e direto, né, ele é um livro que logo no início diz a que veio, é um livro muito simples e que não tem interpretação aqui não, gente, ele não deixa margem para a interpretação, ele fala a que veio, ele fala porque escreveu o livro, fala como escreveu, né, descreve logo no início o personagem principal do livro e já fala para você o que esperar, né, então olha só, no prefácio, aqui no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios, o primeiro é não acreditar na existência deles, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles, então ele já está falando, olha, eu acredito em demônios, né, eu acredito no diabo, mas assim, eu não dou muita bola para ele não, porque senão ele vai me dominar, né, e é esse o teor do livro, tá, então ele já fala aqui no segundo parágrafo, os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é mentiroso, tá, nem tudo que o mal danado, que é o diabo que está escrevendo as cartas, né, nem tudo que diz mal danado deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Por uma questão muito simples, gente, a gente está falando sobre o diabo, né, e qual que é a característica do diabo? É ser mentiroso, é da natureza dele, né, acreditemos ou não, o personagem diabo é mentiroso, ele é sarcástico, nesse livro aqui ele é irônico, e é exatamente o que C.S. Lewis nos alerta aqui no prefácio, em todas as cartas que ele está escrevendo para o Vermelindo, né, que é o aprendiz, ele está alertando para que o Vermelindo esteja sempre presente na vida deste crente, tá, então assim, ele não quer que o crente deixe de ter fé, ele não quer que o crente deixe de ir à igreja, ele não quer que o crente deixe de ser cristão, ele quer que ele seja tudo isso, mas ele quer que o Vermelindo fique o tempo inteiro colocando pequenas dúvidas na cabeça desse crente, colocando pequenas atitudes anticristãs, não cristãs, na vida e no comportamento desse indivíduo. Inclusive, aqui na página 50, ele vai falar uma coisa que é muito interessante, ele vai falar o seguinte, uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá conquistado o seu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo, desde que os encontros, as planfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas, importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade. Ele será nosso e quanto mais religiosos nesses termos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Vocês percebem o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo que esse indivíduo, que está sendo influenciado pelo Vermelindo, deixe de ser cristão. Não, ele quer que ele pratique o cristianismo de forma errada. Ele quer que a fé seja um meio e não um fim em si. Então, o livro é isso. Ele é muito direto, não há margem para interpretações erradas. Ele tenta colocar o tempo inteiro pequenos pecados, pecados cotidianos na vida desse crente. Pecados que, segundo ele, afastam o homem de Deus. Portanto, estariam afastando esse Deus, esse crente do Deus. E esse é o teor do livro. Esse diabo aqui, o mal danado, é bastante incisivo. Ele mostra para a gente um inferno bastante burocrático. Isso eu achei muitíssimo interessante. Ele descreve o inferno como sendo burocrático. E fala, inclusive, dá uns puxões de orelha bastante pesados no sobrinho, no Vermelindo, que estaria, a uma certa altura aqui, das cartas, tentando puxar o tapete do mal danado, do tio. Mas, gente, é da natureza do diabo. É isso que a gente pode esperar. Ele é mentiroso. Ele é enganador. Então, é isso. É um livro interessante para quem é cristão e para quem não é cristão. Para quem é cristão, eu acho que vai se envolver bastante. Para quem não é, não acredita em diabo ou não, ou professa qualquer outro tipo de religião, vai poder entender um pouquinho como é a mente de um cristão ou como o C.S. Lewis acha que deveria ser o comportamento de um cristão. Então, é um livro curtinho, mas bastante interessante. Mas, como eu falei, é um livro apologético. Eu não tenho o hábito de ler livros apologéticos, gente. Ainda que eu leia bastante coisa sobre religião, não é o teor da leitura que eu costumo fazer, não. Mas eu gostei, Lucas. Eu gostei bastante. Obrigada por ter me dado esse livro aqui, que tem esse mérito de ser curto, reto, de ser simples e de ter me colocado em contato com o coração do pensamento do C.S. Lewis. Daí para frente, eu acredito que os livros apologéticos seja o desenvolvimento desse pensamento que está aqui embrionário nesse livro, tá? Aí, nós vamos chegar num outro tipo de livro que o C.S. Lewis escreveu, que foi a literatura de fantasia, que está aqui nas Crônicas de Ná, que são esses sete livros. E que, olha só, no filme eu aprendi que ele entrou em contato com essa literatura de fantasia quando ele lê um livro do George MacDonald, que é o Fantastis, né? Que é um livro que está, inclusive, traduzido para o português, tá? E que é um livro de fantasia. E que, no filme, ele diz que mudou a visão dele da literatura. E que ele ficou tão impactado com aquele livro que mudou a visão dele. Então, duas coisas. Eu quero ler aquele livro, Fantastis. Agora, eu fiquei curiosa, né? Para saber o que aconteceu ali na cabeça do C.S. Lewis. O que ele viu ali naquele livro. E depois eu quero ler, então, em algum momento, as Crônicas de Ná, para saber como foi essa influência desse livro nessa literatura fantástica dele, tá? De fantasia. E aí, a gente chega no terceiro tipo de livro que o C.S. Lewis escrevia, que são, então, esses livros acadêmicos, né? Com esse aqui sendo o livro mais importante dele, A Alegoria do Amor. Que eu acho que ele lançou esse aqui, deixa eu ver. Em 1936, que tem como subtítulo Um Estudo da Tradição Medieval. Então, é um dos livros mais importantes do C.S. Lewis. Ele ganhou um prêmio na Academia Britânica. É o prêmio Golanz. Eu vou deixar aqui o nome, porque eu nunca tinha ouvido falar desse prêmio. Em 1937. E do que se trata esse livro aqui? Esse livro aqui vai falar sobre o amor cortês e sobre a sua concepção medieval, tá? Ele vai explorar o sentimento chamado amor cortês e o método alegórico pelo qual ele se desenvolveu na literatura e no pensamento a partir do século XI, tá? E chegando até o romantismo, tá bom? Bom, ele vai falar sobre o amor cortês e vai falar sobre a alegoria do amor e vai fazer análise de algumas obras, tá? E foi por isso exatamente que me interessou. Por quê? Porque eu estou fazendo parte de um grupo. Agora, nesse ano, eu entrei em um grupo. É um grupo de estudos de cientistas da religião que, entre outras coisas, estuda o misticismo cristão, né? E eu não sei absolutamente nada de misticismo cristão. Então, eu fui procurar algumas coisas para me ajudar a entender, né? Sobre o que eles estão falando, porque todos eles conhecem muito bem. E aí, um dos textos que a gente está lendo é de uma mística do século XI ou XII, né? A Marguerite Poet, e ela coloca na obra dela o amor cortês, né? Ela discute o amor com base nesse conceito de amor cortês. E aí, eu fui procurar alguma coisa que pudesse me ajudar. Então, eu encontrei este livro aqui, que foi, inclusive, a coordenadora do grupo que me sugeriu, que é o romance da Rosa, que foi escrito, olha só, pelo Guillaume Delory, né? Que foi um escritor francês. Espera aí, deixa eu pegar aqui um pouquinho sobre ele. Ele foi um escritor francês, que, aliás, sobre ele se sabe muito pouco, né? Só se sabe que ele viveu na primeira metade do século XIII, escreveu esse romance da Rosa. Que eu não sei se tem tradução para o português, talvez tenha, tá? Mas eu não encontrei, talvez seja uma coisa bem antiga aí pelos selos. Esse romance, portanto, é um dos primeiros a utilizar esse amor cortês. E aí, eu comecei a ler e comecei a achar muito difícil, porque ele tem realmente uma linguagem alegórica, tem uma linguagem poética e eu não estava entendendo bolhufas aqui. Aí, eu precisei ir atrás de um texto instrumental, ou seja, um texto que me explicasse o que é esse amor cortês e o que é essa alegoria que estava sendo usada aqui. Foi aí que eu caí, então, no livro do C.S. Lewis, que fala sobre essa alegoria do amor, desse amor cortês, utilizado nesse e em outros romances dessa época. Então, olha só, o livro do Lewis começa falando sobre o amor cortês, tá? O primeiro capítulo. O segundo, ele vai falar sobre o que é alegoria, né? O que é essa alegoria desse amor cortês e como isso estava sendo utilizado a partir dessa época, né? Do século XI na literatura. Aí, é que ele vem com os exemplos do terceiro capítulo, ele já vai colocar aqui, ó, romance da Rosa, né? Então, ele vai começar a explicar esse livro com base nessa, nessa, nesse instrumental todo que ele colocou aqui pra gente nos dois primeiros capítulos, tá bom? Então, gente, é um livro fantástico, difícil porque tem muita informação, mas assim, de uma deliciosidade, não sei, eu tô inventando essa palavra agora, mas é um livro delicioso de ler, delicioso mesmo, assim como cartas de um diabo a seu aprendiz. Da mesma maneira que ele escreve aqui, ele escreve aqui de maneira muito didática, muito direta, tá? Simples na medida do possível, fazendo autocrítica no próprio texto, né? Fala, olha, será que eu tô sendo muito prolixo? Então, vamos lá, vamos te dar um exemplo. Então, assim, muito legal, é um livro muito bom. Eu estou aqui agora começando essa parte do romance da Rosa, eu já li essa parte introdutória, é, aqui mais técnica, tá bom? E é isso, então, essa foi a minha experiência com o C.S. Lewis, que eu queria compartilhar com vocês. É, se vocês tiverem interesse em ler qualquer um desses livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês poderem adquirir qualquer um desses livros aqui, que estiverem disponíveis na Amazon aí do Brasil, tá? E vocês sabem que se vocês adquirirem qualquer coisa pelo link que eu deixo aqui embaixo, vocês estarão ajudando muito esse canal. Assim como se vocês clicarem no sininho, vocês estarão também ajudando a divulgar o canal. Desde já eu agradeço e uma excelente semana pra vocês. Tchau.